Notebook Lenovo Ideal Pad 1i, Intel Core i5, 8GB de memória RAM, SSD de 512, Windows 11, 15,6 de polegadas, ele é um R$15,7, sei lá o que isso pode ser, tem aqueles negócios de descrição desses, dessas letras de número, o Notebook Lenovo Ideal Pad 1i, 15, eleva a categoria de Notebooks com processador Intel Core i5i, de 12ª geração, com chassi fino, é um carro agora, e compacto para facilitar a multitarefa, enquanto aumenta a eficiência energética com a bateria de longa duração e carga rápida, ele é equipado com 8GB de memória RAM, 512GB de SSD, sistema para sinal Windows 11, tela de LCD anti-reflexo de 15,6 polegadas, com resolução HD, eita agora esse aqui se lascou todo, pra achar não, 1.366 por, pra achar não, uma porcaria, vai ficar desfocado demais, eita, não presta para quem vai usar Photoshop e nem que, ta muito defasado com o preço, ta muito caro, é melhor comprar o Dell, presta não, eu acho que ta caro assim por causa do Windows 11, do pacote que foram utilizados né, deixa eu ver, porque ta tão caro, o Windows 5 do Dell ta, é a mesma merda, e ta custando barato, e Dell tem marca, e Lenovo é CC, é, deixa eu ver, porque ta tão caro, é, o Wi-Fi nem fala qual é, não, não tem justificativa não, ta ai se prestando, a merda, vamos ver, o produto muito bem, atende as minhas necessidades, ótimo custo benefício, amei o notebook, gostei bastante do desempenho dele, ele chegou antes do que previsto, amei, o notebook possui recursos de alta tecnologia e rápido, quase não só, não sabe dizer né, o produto atende as minhas expectativas e necessidades, além de ser bonito e esteticamente ótimo no material de trabalho, no notebook é geralmente ótimo, mas a bateria de lodo, eita ta vendo, ah que merda, até o momento eu estou gostando, estou satisfeito com o aparelho, o prazo de entrega, não é eu que não sabe o prazo de entrega, até o momento estou muito satisfeito, foi por isso né, laço ou, tchau, enfim, com esse preço ai, ok? ok?